E a dica hoje da Colt Ribeirão fica com a estamparia da Colt, que é exclusiva, moderna, atual e pra você que é descolado, olha isso! Estampas suaves, atemporais, criativas, que trazem sempre mensagens positivas na camisaria, no short, trazendo toda essa brasilidade que a Colt tem. E a outra dica de estamparia é essa mais neutra, que traz tons mais suaves, muito bacana pra compor com jeans, pra compor com calça khaki e com todos aqueles tons neutros que a gente sempre tem no armário. Pra você que é descolado e moderno, essa camisa está incrível! Falando de estampa, a Colt também traz no feminino estampas muito incríveis, que elas são suaves, as composições são perfeitas. Essa aqui tem um fundo vermelho com pó e um bordado em flores, em cima de uma estamparia, então é estampa sobre estampa. Muito bacana de ver, muito gostoso de usar, perfeito pro nosso verão. E a gente tá aqui esperando você na rua João Penteado, número 740, quase esquina com a São José, aqui na Colt Ribeirão. Vem pra cá, segue a gente nas nossas redes sociais, arroba Colt Ribeirão. Já tamo esperando você!